Qualificar os jovens pedreirenses é um compromisso da gestão tempo de reconstruir, a fim de inseri-los no mercado de trabalho. E a Secretaria de Juventude realiza parcerias que contribuem com esse objetivo. Como resultado, mais de 120 jovens foram certificados dos cursos realizados. Hoje nós estamos aqui entregando os certificados do Senado, todas aquelas turmas que fizeram o programa Qualificar Jovem no primeiro semestre. Tanto as turmas de tratores, agrícola, como de massas, doces e salgados. São mais de 120 jovens que hoje vão ser certificados pelo SINAR, o Sistema Nacional de Aprendedade Rural. Esse certificado abre portas em todo o cenário nacional. É uma alegria grande poder estar nesse momento concretizando parte de um projeto junto à Secretaria Municipal da Juventude, que é o Qualifica Jovens, e nesse momento de certificação dos alunos, contando com a presença de alunos de 12 cursos, 12 turmas de cursos que aconteceram nos últimos três meses. Para nós isso é maravilhoso. Isso mostra que o povo de Pedreiras quer sim se capacitar para o mercado de trabalho. Mais uma vez aqui, recebendo o certificado é muito bom. A Secretaria de Juventude está de parabéns, porque nem todo mundo tem a oportunidade de receber um certificado desse, porque hoje dependemos muito de um certificado para arrumar um emprego. Então, a gente só tem a agradecer por mais um certificado. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Eu quero aqui parabenizar primeiramente ao pessoal da organização que preparou esse curso para a gente. Quero dizer que fico muito feliz por estar fazendo esse curso. É um curso que a gente aprendeu bastante. Me sinto muito orgulhoso, né, de nós mesmos, da nossa capacidade de estar todo tempo lutando e aprendendo cada dia mais. Também quero dizer que aqui nesse local me sinto muito feliz por estar recebendo o nosso currículo, né, o certificado, e que eu só quero agradecer. E aí E aí E aí E aí